Mano, tá rolando um sorteio dessa plotter de impressão totalmente de graça. É um imprime printer de 1,80m, exsolvente, cabeça Epson i3200 e a cabeça mais rápida que a Epson já lançou. E essa máquina é top das galáxias. Pra você concorrer a essa máquina totalmente de graça, a única coisa que você precisa fazer é acessar a nossa foto oficial no Instagram CVDicas Brasil. Lá tem todas as regras, mas vou soltar logo um spoiler. Você deve curtir a foto, seguir todas as pessoas que eu estou seguindo e também ser inscrito no canal CVDicas Brasil lá no YouTube. Mano, essa plotter é top das galáxias. Ela tem 1,80m de boca, tem esse aquecedor frontal, tem sensor de colisão e também ela tem estação de limpeza totalmente automatizada. E quando ela para de imprimir, a única coisa que você precisa fazer é resumir a impressão. Ela vai continuar imprimindo. Cara, é uma máquina top, top, top das galáxias, mano. Quem ganhar essa máquina, eu mesmo vou fazer a entrega aonde quer que você more, em qualquer canto desse Brasil. O sorteio será nesse sábado agora, dia 25 de setembro. Lembrando que pra concorrer a essa máquina tem que estar na live lá no canal, tem que estar em tempo real lá com a gente. Além disso tudo, nós estamos promovendo o maior encontro na área de comunicação visual das galáxias. Nós estamos reunidos aqui na minha empresa, juntos nós estamos fazendo uma fachada 3D. Estamos personalizando toda a nossa empresa, cara. Tá ficando muito top. E tudo isso vai ser mostrado no último dia, no sábado, aqui na minha empresa, na live e no sorteio dessa máquina. Te espero lá, tamo junto. Fui!